Quem é a sorte, vem a vitória do céu O infeo se levanta, mas não vai tirar O meu Senhor, quem é só o rei, vitória do céu Quem é só o rei, vitória do céu O infeo se levanta, mas não vai tirar Quem é só o rei, vitória do céu Obrigado.